Olá, o meu nome é Ana Paula Rodrigues, eu sou professora, pesquisadora e completamente apaixonada por literatura. Esse é o canal Mundos Possíveis. O objetivo do canal é compartilhar com você as minhas leituras, conversar sobre literatura clássica e também sobre literatura contemporânea, dando dicas, sugestões e trazendo embasamento teórico e crítico para aprofundar as leituras. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Olá, leitores! O vídeo de hoje é sobre a obra Terra Sonâmbula, do escritor moçambicano Miyakoto. Essa obra é uma obra pela qual eu tenho muito carinho, o que quer dizer que eu amo esse livro de paixão, ele é um livro sensacional. Então, a ideia é a gente dividir a análise dessa obra em três momentos. Esse primeiro episódio eu vou falar de maneira mais geral sobre a história das literaturas de língua portuguesa na África e vou falar também do escritor moçambicano Miyakoto, fazendo uma contextualização mais geral. No episódio 2, a gente entra na análise da obra, mas naqueles pontos-chave, naquelas chaves interpretativas, que a gente pode ter na mente para o terceiro episódio, que é a leitura, é a melhor parte, é ler os trechos que eu selecionei da obra, para a gente ir pensando junto como que essas leituras vão fazendo sentido dentro desse contexto mais amplo. Então, nesse primeiro episódio, a gente vai começar falando sobre a publicação original do Terra Sonâmbula, que é de 1992. E esse escritor, o Miyakoto, ele produz muito. Ele publica bastante, né? Então, e ele publica poesia, contos, não é? Literatura infantil. Esse aqui é o livro O Beijo da Palavrinha, que é um livro lindo para crianças. Tem um projeto gráfico maravilhoso, lindamente ilustrado. Então, ele é um escritor que está aí atento, não é? A todos os públicos. Esse daqui, O Fio das Miçangas, é um livro de contos. Todas essas obras do Miyakoto publicadas aqui no Brasil, sem grande distância temporal das suas publicações em Portugal e Moçambique. E ele tem inúmeros romances, não é? Dentre eles, os meus favoritos, é, observem os títulos, né? Das obras. Venenos de Deus, Remédios do Diabo. Só o título já é um romance maravilhoso. A Varanda do Frangipane é um sensacional também. Olha esse. Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra. Todos maravilhosos, não é? Esse daqui é um pouco mais recente. A Confissão da Leoa é uma edição que a Companhia das Letras fez, mudando todas as capas. Então, eles relançaram todas as obras do Miyakoto nesse padrão de capa. Como vocês podem ver, o Miyakoto tem publicado muito. Ele é um best-seller. Vende pra caramba, não é? Aqui no Brasil, ele é representado pela, né? Uma das maiores companhias editoriais aí. E além desse reconhecimento de público, ele também tem recebido um reconhecimento de crítica bastante importante. Então, ao longo dos últimos, principalmente, 10 anos, a obra dele tem sido base pra muitos estudos acadêmicos, muitos trabalhos, muitos artigos sendo publicados em revistas especializadas, analisando a obra do Miyakoto. Então, a gente percebe que ele tá transitando aí entre esses dois mundos, né? O mundo do público. Ele é um autor muito querido. Ele vem muito ao Brasil. Participa de tudo que é feira literária, festa literária, evento literário. Ele vem pro Brasil. Então, ele é um escritor, assim, querido. E também é um queridinho da crítica. Porque ele é genial mesmo, né? Tem que estudar muito a obra dele. Bom, agora, uma coisa que é muito importante a gente observar é que em 2016, no ano passado, pela primeira vez, uma grande universidade aqui do Brasil colocou na sua lista de obras obrigatórias uma obra que não é nem de um escritor português, nem de um escritor brasileiro. Então, a Unicamp, o ano passado, de maneira bastante corajosa, escolheu essa obra, Terra Sonâmbula, pra colocar na sua lista de obras obrigatórias. E por que isso é importante? Porque toda vez que uma obra entra pra essas listas dos grandes vestibulares, ela passa, obviamente, a ser mais lida, a ser mais comentada, a ser mais estudada. Em geral, fazem parte dessas listas dos grandes vestibulares, aquelas obras que a gente já considera canônicas. Então, o que é o cânone? É o conjunto daquelas obras literárias que já foram muito estudadas, debatidas, que já se chegou a um patamar de que elas são obras verdadeiramente boas, importantes e que representam a literatura de um país. Por isso que a gente tem, todos os anos, nas listas dos grandes vestibulares, o Machado de Assis, o José de Alencar, o Essa de Queiroz, o Camões, são os nomões, né? Aqueles nomes grandes mesmo. E aí a Unicamp inovou ao escolher um escritor que, primeiro, não é do eixo Portugal-Brasil, e, segundo, é um escritor que tá vivo. É um escritor que tem Facebook. A gente pode seguir o Miyakoto no Facebook. Ele publica um montão de coisas. Ele é um cara que tá próximo da gente, porque quando a gente pensa em leitura, em literatura, a gente pensa nos mortos, naqueles escritores do passado. E não precisa ser assim. É um escritor, então, que está próximo da gente, tanto temporalmente, ele é contemporâneo, ele tá vivendo o nosso momento, e também tá próximo da gente espacialmente, porque, apesar de ser de Moçambique, que tá lá do outro lado do oceano, ele vem muito ao Brasil, né? Ele tá presente em todas as festas literárias, eventos literários, ele vem pra lançamento das suas obras. Então, é um escritor com o qual a gente consegue ter aí uma certa proximidade. Isso é interessante, porque quando a gente pensa nas obras clássicas, nas obras do cânone, na alta literatura, a gente tende a pensar nos mortos, né? Naqueles escritores, tudo com cara de velhinho, naquela coisa muito distante da gente. E aí, o Miyakoto foi uma excelente escolha da Unicamp, porque quebra com esse padrão e traz uma literatura mais próxima, com a qual a gente consegue ter uma empatia muito maior. Acho que foi uma escolha muito acertada. Bom, é importante a gente entender por que que essa obra foi parar na lista da Unicamp. Porque nos nossos vestibulares, aqui no Brasil, nós somos cobrados, né, pelas literaturas de língua portuguesa. Claro que é a língua que nós falamos. Então, a gente fica sempre no eixo Portugal-Brasil. E é importante lembrar que quando Portugal se lança aos mares, né, e vem e acaba chegando aqui no Brasil, Portugal também chega em outros lugares, chega lá na África. E aí, nós temos várias colônias, né, portuguesas, as colônias ultramarinas. Então, a gente tem Moçambique, tem Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde. Então, a língua portuguesa está presente lá em vários outros lugares. E é por isso, né, que essa língua portuguesa presente em África, agora está produzindo obras literárias, não é, que são africanas, mas que são em língua portuguesa. Então, a gente tem hoje os estudos das literaturas lusófonas, ou seja, de língua portuguesa, fora do eixo Portugal-Brasil. Então, é uma iniciativa muito bacana da Unicamp, que foi prontamente seguida pela FUVEST. Porque a FUVEST, também no mesmo ano, escolheu a obra do Pepetela, que é de Angola, chamada Mayombe, mas isso será outro vídeo, não é? Bom, vamos pensar um pouquinho no contexto histórico de produção dessa obra. Como eu falei para vocês, ela foi lançada, originalmente, em 1992. Muito recente, né? Vamos pensar nisso. E aí, a gente tem que pensar que país é esse, Moçambique, do qual o Miyakoto está falando. Que terra é essa que aparece como paisagem, como pano de fundo, como contexto histórico para essa obra? Bom, é importante lembrar que as colônias na África, elas demoraram muito para se libertar, para conseguirem ficar independentes. A gente está falando do século XX, né? Tipo, ontem. No caso de Moçambique, por exemplo, a independência só chega em 1975. Então, Moçambique, como país, como nação, tem 40 e poucos anos. É muito recente, é um país muito jovem. E é um país que, como os outros países africanos, ainda está tentando lidar com essa ideia de nação. Que é uma ideia europeia, né? Que chegaram lá na África, enfiaram essa ideia de nação para aquela sociedade que vivia de uma maneira completamente diferente, juntaram no mesmo território tribos que eram diferentes, povos que eram completamente opostos, em alguns casos. E aí, todo mundo tem que ficar junto e lutar por esse ideal de nação que não faz muito sentido para eles. Bom, essa guerra da independência vai ser uma guerra sangrenta, né? Então, você tem aí os países africanos conquistando as suas independências, os países europeus. Portugal faz uma guerra sangrenta contra Moçambique. E a independência chega em 1975. Aí, tá bom. Ficaram independentes, né? Portugal não governa mais. E aí, o que acontece? Eclode uma guerra civil. Porque aí a gente tem grupos rivais dentro de Moçambique que vão lutar pelo poder. E essa guerra civil vai de 1977 até 1992. Ou seja, é muito recente, né? E aí, é interessante a gente ter essas duas guerras em mente como pano de fundo para as duas histórias que serão contadas aqui. Então, uma das histórias, que é a história de um rapaz chamado Kinzu, se passa referenciada nessa guerra da independência. De 1975, ela era criança quando a independência chega. A outra história, que é a do outro menino, um menino rapazinho chamado Muidinga, se passa no período da guerra civil. Então, as duas guerras foram extremamente marcantes para a história dessas pessoas e elas vão caminhando aí lado a lado como contexto. A gente precisa entender esse contexto para poder extrair mais, né? chaves interpretativas da obra. Bom, depois de 1992, quando a gente pensa que as coisas se tranquilizaram, são chamadas eleições multipartidárias em 1994. E a partir daí, então, você tem um Moçambique livre, independente, com eleições e que a partir de agora vai caminhar sozinho. É importante pensar que a língua portuguesa, que é a nossa língua, é a língua do colonizador, né? É a língua do colonizador, daquele que explorou. E essa língua foi tornada oficial em 1990. Porque dentro de Moçambique havia inúmeros idiomas, inúmeras línguas, muitas de origem banto, que eram faladas pelas populações locais. Então, você tinha um grupo muito variado, muito diverso de populações, com línguas muito diversas, com costumes muito diversos. E o que uniria todas essas pessoas? Num primeiro momento, a união se dava para expulsar o colonizador. Então, tá, conseguiram em 1975. E aí? Então, precisava haver uma outra coisa que unisse todas essas populações e entra a língua portuguesa, que o Pepetela, que é um escritor angolano, vai de maneira brilhante dizer que a língua portuguesa ficou como um despojo de guerra na África. É aquilo que os países africanos de língua portuguesa ganharam desta guerra contra os portugueses. Eles vão embora, eles deixam a África, mas eles deixam lá a sua língua como um despojo de guerra. E é nessa língua, então, que agora, a partir de 1990, as pessoas têm que se comunicar. E vai virar a língua dos documentos oficiais, é a língua que se ensina oficialmente nas escolas. Então, ela passa a ser a língua que, teoricamente, uniria todas essas populações. Mas a gente vai perceber que isso vai demorar muito para acontecer. Centros urbanos, como Maputo, que é a capital, por exemplo, o uso da língua portuguesa, ele chega a mais ou menos 25% como língua materna. A língua que as pessoas aprendem em casa, com as suas famílias. Percebam que é pouco, 25% é muito pouco. E a gente está falando dos centros urbanos. Então, quando a gente pensa nas populações rurais, esse índice diminui muito mais. No censo de 2007, apontava-se que 50% da população de Moçambique já sabia falar o português. Mas não que esses 50% considerem como língua materna. Continuam falando as suas línguas locais. E o português, ele entra com essa língua que foi aprendida na escola, para comunicação, de maneira geral. Então, percebam que o Maputo está escrevendo em língua portuguesa sobre Moçambique para uma população de base oral. De base não escrita. De uma população que não lê língua portuguesa de maneira geral. Numa pesquisa rápida no Google, a gente percebe que Moçambique tem pouquíssimas livrarias, por exemplo. Tem uma entrevista que o Maputo deu para uma televisão brasileira, um programa recente, e ele diz que são pouquíssimas. As livrarias em Moçambique, justamente porque é um país muito pautado nas questões da oralidade e não da escrita. Então, nessa língua portuguesa misturada, porque é o português que ficou lá como despojo de guerra, misturada com as línguas locais, com as imagens, os sons das línguas locais, com as histórias, as lendas, com tudo aquilo que é da tradição local. Então, percebam que a gente tem um movimento de línguas e de imagens com as quais o Miyakoto vai trabalhar. Então, ele também transforma a língua dele em uma língua que é miscigenada. E aí, vale um pouco a gente pensar no próprio escritor. Vou falar um pouquinho, então, do Miyakoto. Ele nasceu em Moçambique, no dia 5 de julho de 1955, filho de pais portugueses, que estavam migrados para lá. Ou seja, ele já faz parte dessa população portuguesa, de classe mais alta, pais universitários, pai dele professor, ele também vai se tornar professor posteriormente, que tem o contato com a leitura, que já é diferente do que é a maioria de Moçambique. Ele vai fazer a faculdade de medicina, ele começa a faculdade de medicina, mas ele abandona, depois de alguns anos, para se dedicar ao jornalismo. E ele vai trabalhar como jornalista justamente entre 1975 e 1985, que é este período aí da Guerra Civil. Depois do período da guerra, ele retorna para a universidade, mas aí para se formar em biologia. Então, a sua primeira formação aí é como biólogo, e ele trabalha, exerce essa profissão, não é? E ele tem realizado inúmeras pesquisas em diversas áreas, principalmente com a ideia de gestão das zonas costeiras. Então, ele tem um interesse no sentido de, além daquilo tudo, daquele conhecimento científico europeu, que ele aprendeu na faculdade, como que as populações costeiras locais, que estão ali há centenas e centenas de anos, de anos, como é que essas populações gerenciavam as questões, não é? Da plantação, as questões da pesca, as questões da colheita, da caça, como que isso era feito desde sempre? Então, ele viaja por Moçambique, visitando essas populações, visitando esses lugares e conversando com as pessoas. Então, Miyakoto, ele é um grande ouvidor de histórias, e que vai se tornar um grande contador de histórias. E ele diz em várias entrevistas que ele tem realmente muito interesse nessa questão de recolher os mitos, as lendas e as crenças que intervêm na gestão tradicional dos recursos naturais. Porque é uma tentativa de unir esse conhecimento ancestral com o conhecimento científico europeu, não é? E aí, usando essas duas coisas, pensar de uma maneira melhor de gerir todas essas questões. Então, percebam como o trabalho dele de biólogo também está ligado, de uma certa maneira, bem intrínseca ao trabalho de escritor. Tem uma frase do Miyakoto no Facebook, ele publicou no Facebook em 2016, que é a seguinte. Sou um homem branco que é africano, um ateu não praticante, um poeta que escreve em prosa, um homem com o nome de mulher, um cientista que tem poucas certezas sobre a ciência, um escritor em terra de oralidade. Que marca de maneira incrível a consciência que ele tem de ser um ser fronteiriço. Ele está sempre na fronteira, porque ele é branco num país africano, não é? Ele é um ateu não praticante. Ele é um poeta que escreve em prosa. Ele tem também uma produção em poesia, mas o largo da sua escrita é em prosa. E a gente vai perceber que é uma prosa absolutamente poética, na qual ele vai inventar inúmeras palavras. Muito à maneira do nosso querido Guimarães Rosa. Então, na primeira página, por exemplo, do romance, ele vai dizer... Vamos lá. Que o mundo estava a desflorir. Então, vamos pensar que a gente vai falar de um romance de guerra. Então, o mundo não está florescendo, ele está desflorindo. É essa paisagem da tristeza, da guerra e da morte, que é o desflorir, que vai aparecer. Então, ao longo do romance, a gente vai perceber inúmeras palavras que ele cria, porque as imagens que ele quer nos mostrar, elas precisam de palavras novas, não é? Então, ele tem um trabalho poético, riquíssimo. Quando nós fizermos a leitura dos trechos, vocês vão perceber melhor. E aí, ele vai dizer também que é um homem com nome de mulher. E aí, é uma história engraçada, ele mesmo conta essa história, que quando ele era criança, ele teve uma fase louco por gatos, apaixonado por gatos, e ele conversava com os gatos. E ele passou, então, a exigir que a família o tratasse por Mia, por conta do miado, porque ele miava com os gatos, e ele se comunicava, então, por miados. Ele escolhe esse apelido Mia, que é um nome feminino. E aí, ele fica, então, né? Este escritor homem que tem um nome de mulher. É um cientista com poucas certezas da ciência, muito porque ele tem esse desejo de ouvir a ancestralidade, de entender como é que tudo isso funcionava, e trazer isso junto. Porque a gente sabe, né? A ciência não vai explicar tudo. É sempre preciso a gente ponderar e procurar um equilíbrio, o caminho do meio. E é um escritor em terra de oralidade, que pra gente que tá pensando na literatura, é, talvez, o ponto mais importante. Quem é esse escritor? E pra quem ele escreve? Se a gente pensar numericamente, ele é muito mais famoso no Brasil do que em Moçambique. Ele vende muito mais livros no Brasil do que em Moçambique. Aqui no Brasil, um evento de lançamento de livro com ele junta facilmente, né? Numa cidade como São Paulo, 1.200 pessoas. Numa fila pra ouvi-lo falar, pra pegar autógrafo de livro. Em Moçambique, não. Então, é interessante a gente pensar nisso, né? Pra quem que ele escreve, né? Pra esse Moçambique de hoje, pra gente, pra que o mundo conheça Moçambique, quem é essa voz narrativa dirigida a quem? Tudo isso é importante a gente pensar. E é importante levar em conta também que ele se preocupa de maneira muito consciente com essa questão da oralidade. Ele vai incorporar essa oralidade nas suas obras. Mas, no caso do Terra Sonâmbula, nós temos muitos contadores de história. Os nossos viajantes, ao longo do caminho, vão se encontrando com inúmeras pessoas que contam as suas histórias. E cada história contada é um encantamento novo, né? Então, é importante a gente ter essa questão bastante em mente. Outra coisa importante da gente pensar, não só sobre o Miyakoto, mas sobre os escritores africanos, de língua portuguesa em geral, é que como a língua portuguesa, como eu disse, é a língua do colonizador, houve uma certa resistência, digamos assim, em relação ao uso dessa língua. Então, em muitos momentos, aprender a língua portuguesa era debandar-se para o lado do inimigo. Era abandonar a tradição, era abandonar a sua terra, era abandonar a sua língua local e virar um assimilado, né? Um assimilado, aquele negro que se tornou assimilado, que quer parecer com o europeu, que quer conviver e viver a maneira do europeu. Então, existe essa questão complicada com a língua portuguesa, que a gente vai perceber sendo tratada, né, no Terra Sonâmbula, em inúmeras outras obras, né, de literaturas africanas de língua portuguesa. E aí, o que acontece? Para esses intelectuais, para esses escritores, né, como é o caso do Miyakoto, de uma certa maneira, espelhar-se na literatura portuguesa era espelhar-se no exemplo do inimigo, do colonizador. Então, muitos desses escritores vão se dedicar à leitura de uma outra literatura de língua portuguesa que lhes parece mais irmã, mais familiar, que é a literatura brasileira. Porque quando esses países africanos, que ficaram independentes há 40 anos, que é muito recente, olham para o Brasil, o que eles veem? uma colônia, né, de Portugal, que ficou independente há muito mais tempo, que tem uma história como país independente muito mais longa e que é uma história de sucesso. Então, é essa a nossa literatura, essa a nossa maneira de escrever que muito, né, vai influenciar esses escritores. No caso do Miyakoto, por exemplo, tem uma obra em que ele vai usar como epígrafe, não é? Vejam só, Venenos de Deus, Remédios do Diabo. A imaginação é a memória que enlouqueceu. Mário Quintana. Então, ele vai usar o nosso brasileiro como epígrafe. Isso aparece em várias outras obras. No jeito mesmo de escrever, a gente vai perceber uma filiação literária, né, do Miyakoto ao nosso Guimarães Rosa, que foi uma leitura bastante forte para ele. Isso acontece com vários outros escritores. O nosso Jorge Amado, não é? Vai ser muito lido por esses escritores também, porque o nosso Jorge Amado é um escritor combativo que estava aí para denunciar as questões políticas do Brasil, que é também o que eles estão fazendo no seu momento agora lá nos países africanos. Então, é importante a gente ter tudo isso em mente, esse panorama do que é a literatura de língua portuguesa produzida na África, para podermos entrar nas obras. Então, esse é o episódio número 1. Assine o canal, curta, compartilha e fique aí ligado, porque o episódio 2 aparece daqui a pouquinho. Tchau. Tchau.